A Dança do Cachorrão Fico doido pra cantar A Dança do Cachorrão Quando pego na zampona Pra tocar nesse salão Fico doido pra dançar A Dança do Cachorrão Quando cheguei no salão Encontrei com meu amor Fiquei doido pra beijar Igualzinho um beijam-flor Quando cheguei no salão Encontrei com meu amor Fiquei doido pra beijar Igualzinho um beijam-flor Hoje eu tô de fogo E tô doidinho, doidinho, doidinho Hoje eu tô de fogo E tô doidinho, doidinho, doidinho Quando eu fico de fogo Meu amor bate em mim Quando eu fico de fogo E tô doidinho, doidinho, doidinho Quando eu fico de fogo Meu amor bate em mim Hoje eu tô de fogo E tô doidinho, doidinho, doidinho Quando eu fico de fogo Meu amor bate em mim Quando pego na zampona Pra tocar nesse salão Fico doido pra dançar A Dança do Cachorrão Quando pego na zampona Pra tocar nesse salão Fico doido pra dançar A Dança do Cachorrão Quando cheguei no salão Encontrei com meu amor Fiquei doido pra beijar Igualzinho um beijam-flor Quando cheguei no salão Encontrei com meu amor Fiquei doido pra beijar Igualzinho um beijam-flor Hoje eu tô de fogo E tô doidinho, doidinho, doidinho Quando eu fico de fogo Meu amor bate em mim Hoje eu tô de fogo E tô doidinho, doidinho, doidinho Quando eu fico de fogo Meu amor bate em mim Hoje eu tô de fogo E tô doidinho, doidinho, doidinho Quando eu fico de fogo Meu amor bate em mim Hoje eu tô de fogo E tô doidinho, doidinho, doidinho Quando eu fico de fogo Meu amor bate em mim Transcrição e Legendas Pedro Negri